Vai ficar mais difícil que a gente ser aprovado na SPSEX agora em 2022, depois em 2023, 2024? Cara, eu recebo essa pergunta muitas, muitas vezes. E isso me mostra o quê? Insegurança. O cara que tá perguntando isso, o jovem que fica preocupado, focando as energias dele nisso, se vai ficar mais difícil ou não passar num concurso militar, cara, esse jovem ele tá fadado ao fracasso, a menos que ele mude a cabeça dele, a menos que ele mude a mentalidade e passe a focar naquilo que ele tem controle. Porque, vamos lá, é fato que os concursos militares estão ficando cada vez mais divulgados. Então, há 10 anos atrás, você não tinha canal no YouTube falando sobre concurso militar, sobre carreira militar, e hoje você tem diversos canais grandes falando sobre isso. As inscrições nos concursos militares estão crescendo em número, ou seja, cada vez mais jovens estão buscando isso aí. A educação à distância favorece a preparação, não somente a comunicação, a distribuição dessas oportunidades por todo o Brasil, mas a possibilidade que jovens estudem de qualquer lugar. Então, se você quiser estudar com o Elite 1000 e você mora em Humaitá, a gente tem aluna de Humaitá, a gente tem aluno do interior da Paraíba, a gente tem muito aluno no Rio Grande do Sul, a gente tem aluno que mora fora do Brasil e vai vir só pra fazer prova da SPSEX, por exemplo, porque sonha em ser oficial do Exército Brasileiro. Então, você pode estudar de qualquer lugar do Brasil. E outra coisa, estudar de forma acessível, financeiramente falando. Estudar hoje é muito, muito mais barato, é muito mais democrático do que era 10, 15 anos atrás. Então, isso, esse conjunto de fatores, traz mais gente e traz, sim, mais pessoas qualificadas para realizarem os concursos militares. A gente sabe, por exemplo, que o mercado de trabalho está difícil, não é verdade? A gente está em crise nesse momento no mundo. Então, está difícil arrumar emprego, está difícil empreender, está difícil tudo. Então, isso leva mais gente para os concursos e para os concursos militares também. Então, isso quer dizer que vai ficar mais difícil? Cara, não sei. O que eu sei é o seguinte, o que eu sei e o que eu sempre falo para vocês é o seguinte. Se você tirar, se você for lá na prova da SpaceX e tirar 90, você vai ser aprovado. Dificilmente você não vai ser aprovado. Se você for lá na ESA e acertar 90% das questões também, tirar lá na sua nota 9, 90, cara, você vai ser aprovado. Então, o que é que você tem que ficar focando a sua energia, a sua cabeça? É naquilo que você tem condição de mudar. É aquilo que está a seu alcance. O que é que está a seu alcance, cara? Está a seu alcance se preparar, estudar de forma eficiente, buscar bons materiais, buscar uma orientação correta. Agora, cuidado, como eu até falei num vídeo anterior aqui no canal, cuidado para você não ficar a vida toda buscando orientação, pegando bisu e esquecer de fazer o que tem que fazer. Que é o quê? Estudar. Você tem que estudar. Sua preparação, cara, para um concurso militar é 90% estudo, 9% preparação física e 1% vida. 1% você vai se dedicar à sua vida. Ah, Tenente, então eu vou deixar de viver. Eu vou virar, eu vou ficar doido, eu vou virar um robô. Foda-se, cara. Se é isso que você quer para a sua vida, se você quer mudar a sua vida, você tem que estar disposto a plantar. Para com essa porra de ficar procurando método infalível que vai fazer você ser aprovado num concurso militar em 3 meses estudando 2 horas por dia sem base nenhuma. Isso é balela, isso é para levar seu dinheiro. Quem passa em qualquer concurso militar é porque se sacrificou, em qualquer concurso, em qualquer prova. É porque foi lá, botou a bundinha na cadeira e fez o que tinha que fazer. Você tem que estudar o máximo possível com a melhor qualidade possível. Não tem essa porra, eu nunca vi ninguém ficar doido de estudar. Agora, o jovem fica, o ser humano é o único animal que sente pena de si mesmo. E o jovem adora se fazer de vítima hoje em dia. Nós todos adoramos nos fazer de vítima. Ah, mas e aí a minha namorada? Ah, mas eu vou ficar doido? Ah, mas... Cara, foda-se. Você tem que rachar. Qual que é o seu objetivo? O seu objetivo é ser um oficial do exército? Das suas armadas? É ser um sargento? É isso que você quer? Então, você tem que colocar esse espírito chivuncado dentro de você, cara. Para com esse mimimi. Para de ficar arrumando desculpa. Para de ficar perdendo tempo com coisas que não tem valor. Para de ficar dando atenção para pessoas que não estão nem aí para a sua vida. Ah, mas meu amiguinho falou. Ah, mas os meus pais falaram. Ah, mas os meus tios. Ah, mas o Zezinho. Foda-se, cara. Foda-se. Você tem que colocar na sua cabeça que é você. Quem vai pagar as suas contas é você. Ninguém vai pagar as suas contas lá quando você estiver com 30 anos de idade, não. É você que vai arcar com o peso da responsabilidade das consequências que surgiram na sua vida a partir das decisões que você tomou. Então, você toma uma decisão, vai vir uma consequência. E a responsabilidade por essa consequência é sua. Não é de ninguém. Não é minha. Não é do seu professor. Não é do caralho aquado do presidente, do partido, do governo, da sua mãe, do seu pai. Não é de ninguém. É sua. Pare de colocar a culpa nas outras pessoas. Assuma a responsabilidade pela sua vida. É isso que você tem que fazer. Você tem que chivuncar. É isso que eu quero? Racha. Vou pra cima. Vou pra cima. Vou preparar. Vou me preparar. Vou estudar. Vou rachar mesmo a minha preparação. Vou estudar até sair saída dos meus olhos. Foda-se, amigo. Foda-se qualquer coisa que não esteja alinhada, colimada com aquilo que eu quero pra minha vida. É esse o espírito que você tem que ter. É assim, cara. São essas pessoas que pensam dessa forma, que têm essa obsessão positiva na vida. São essas pessoas que vencem. Não é, ó. Quem é vítima, coitadinho, nunca vai vencer na vida. Não existe lugar pra coitadismo no topo. Não existe. Não existe. Não é pra você ser um babaca que fica xingando as pessoas, um arrogante, né, que se acha melhor do que todo mundo. Não. Não é pra você ser essa porra, não. Porque o arrogante, ele se ferra e muito na vida também. Você tem que ser uma pessoa humilde. Mas ser humilde não quer dizer que você não decidiu qual é o lugar que você vai tomar no mundo. Qual é o lugar que você vai se colocar? Qual é a posição que você vai se colocar no mundo? Onde você vai se colocar? Ninguém vai te colocar lá, não. Não adianta você ficar toda noite rezando e pedindo a Deus pra que ele faça aquilo que ele já deu a capacidade pra que você fizesse. Não adianta. Deus não vai fazer a prova pra você. Deus não vai te dar mais inteligência do que ele já te deu. Se Deus quiser, você que tá assistindo esse vídeo aqui, cara, você é um felizardo. Você tá com todas as suas faculdades aí mentais e físicas a todo vapor. Então você é capaz. Bota isso na sua cabeça e pare de mimimi na vida. Porque não existe lugar pra coitado no topo do mundo. Não existe. Ou você assume essa responsabilidade ou, cara, infelizmente você vai ser só mais um frustrado. Beleza? Então escolha em qual posição da vida você quer se colocar e racha, shivuk, vai pra cima. Você pode. Não vai ser fácil. Se alguém falar pra você que vai ser fácil, que vai ser de uma hora pra outra, que vai ser em poucos meses, que não vai ter muito esforço, que existe um método infalível pra você ser aprovado em pouco tempo, é mentira. Ou é algo que eu não sei. É algo que eu nunca vi na minha história, na história das pessoas que eu acompanho, que eu conheço, dos milhares de alunos que eu já tive. Tá? Então faz isso na sua vida. Toma logo a decisão e pare de mimimi. Fé na missão. Se você não curtiu o vídeo ainda, cara, se você não se inscreveu no canal, bata sua cabeça na parede aí e se inscreva. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.